Qual o limite do profetismo para que ele não caia numa denúncia que chegue a dividir a igreja? Ou o profetismo não tem nada a ver com isso? Ou se não tomar cuidado, acaba se tornando isso? Porque às vezes algumas pessoas vão pregar profetizando ou denunciando E às vezes pode causar alguma divisão, não é seu caso Mas às vezes as pessoas olham o Moisés com autoridade Querem replicar isso sem o amadurecimento e o discernimento E vai apontando o dedo para tudo Para a realidade de paróquia, para não sei o que Existe aí um caminho para a gente ter cuidado com isso? Eu acho que o que você falou tem várias vertentes Primeira coisa, nós aprendemos lá no início da renovação carismática Que o profetismo se divide em três etapas Consolar, edificar e denunciar Então quando você está consolando, também você é profeta Quando você está edificando, também você é profeta E quando você está denunciando, também você é profeta São as três etapas do profetismo Hoje parece que no Brasil o pessoal esqueceu de consolar e edificar É só denunciar Você só é profeta quando você quebra o pau E está errado Os profetas também consolaram Se você pegar todos os profetas maiores, profetas menores Até principalmente no sofrimento que o povo está vivendo na Babilônia Muitos profetas falaram a verdade também trazendo esperança Isso também é ser profeta Então é interessante que às vezes você faz uma pregação linda E deixa as pessoas para cima Todo mundo fala, ah, isso aí não é o Moisés Eu queria o profeta Ah, mas eu estava consolando Mas eles queriam o quê? Que eu só falasse de pecado, pecado, pecado E é interessante que hoje as pessoas imaginam Que profetizar é só sentar o pau no tudo E isso é uma das vertentes Então, primeira coisa A segunda Qual que é o limite do denunciar e não dividir? Você precisa Conteúdo Sim Você não pode falar de uma coisa que você não conhece Verdade Conhecimento de causa É muito fácil chegar numa cidade que eu nunca fui Quebrar o pau Amanhã eu vou embora E eu largo o pepino para quem me levou Então eu preciso entender os processos O que me aguarda Não é? Às vezes você chega com o discurso pronto Quando você olha o terreno Você fala Vai dar mais fruto negativo Fruto podre Do que fruto positivo Então é melhor nesse momento eu ganhar o povo Num segundo momento eu volto Com mais prestígio Com o povo mais organizado E aí eu consigo tocar nesse assunto Agora ainda não dá para tocar E isso é sabedoria Quando Paulo está indo para Macedônia O Espírito Santo fala com Paulo Não, não vai para lá não Porque o pessoal lá não está preparado para te receber agora Muda de caminho Quando Paulo chega em Corinto E diz Irmãos eu queria dar para vocês Alimento grosso Mas vocês são carnais Vocês estão brigando entre si Não dá para eu dar alimento grosso Para quem está brigando entre si Eu tenho que dar leitinho Porque vocês ainda são De comer leitinho Então essa sabedoria Às vezes falta Às vezes você vai pregar no arroz O povo é sofrido E chega lá Porque é bebida Porque não é feia Não é casado na igreja Entendeu? Então tem que ter conhecimento de causa Tem que ter conteúdo Tem que entender os contextos Você tem que preocupar Se alguém vai dar manutenção Depois que você for embora Porque não adianta você falar um monte de coisa E sai Aí todo mundo chega E agora? Pari aí O padre Eu não sei Foi ele que falou Eu estou custando celebrar Meia doza de missa no domingo Eu estou com 40 comunidades Para acompanhar Eu tenho comunidade Que é de 100 quilômetros De estrada de chão Eu não estou conseguindo Com tanta coisa Aí o cara vem de fora Fala um monte de coisa Você está entendendo que é complexo É demais É complexo Então assim Eu percebo que falta muito juízo Nas pessoas Para entender os contextos Eu sou um profeta Eu sou um profeta Mas por que eu ganhei muita credibilidade? Porque eu sou um cara radical Mas muito humano Eu sei A parte prática da coisa Às vezes você chega no encontro E fala O casal tem que exar junto Você põe um fardo nas costas Eu sou missionário Minha esposa é missionária E às vezes a gente não consegue exar junto Então para eu denunciar as coisas Eu preciso me colocar no lugar das pessoas E ver a realidade delas Então tem gente que acabou de ter bebê Que não está conseguindo rezar o rosário Aí eu chego lá e falo Se você não rezar o rosário Você vai para o inferno Eu fiquei anos da minha vida Que minha esposa teve gêmeos O rosário era cocô, xixi Vômito de menino Eu tive que aprender Que isso era santidade É verdade Entende? Então eu acho que É muito bonita a teoria Você ler livro Estudar e chegar e vomitar E dar as costas É muito bonito O cara é fera mesmo O cara fala mesmo Mas quem vai arrumar Pastoralmente As coisas depois Que você foi embora Então eu me preocupo Muito com o pós Pastoralmente Eu preciso Defender a fé Eu preciso deixar o povo na igreja Eu preciso falar Ame o seu padre Volte para a missa Pague o seu dízimo Se você tem problemas conjugais Procure o seu padre É ele que pode dizer Se dá nulidade Se não dá Se separa Se não separa Você que está aqui Se é a segunda união Procure o seu padre Vamos caminhar perto Vamos ver caso por caso Eu prefiro Ao invés de fazer O discurso do inferno Fazer o discurso De trás para dentro E a gente vai Ajeitando isso dentro Eu acho que A maturidade que traz isso Talvez 15 anos atrás Eu não tinha essa percepção Hoje Eu já consigo entender Que eu consigo mais ajudar Do que atrapalhar Alguém se sente chamado A pregação Se a gente tivesse que colocar aí Três pontos Para que a pessoa possa Construir dentro de si Como um bom pregador Quais os três Você elencaria? Elencaria Não sei se existe Colocaria aí Não sei se essa palavra existe Elencaria ficou bonito Elencaria ficou bonito É lá Elenque Três Vai lá Diz aí Três A tradução correta Da palavra pregador É arauto O arauto é aquele Que sobe no puto Para discursar Em nome da palavra Então Se existe pregador É porque existe uma palavra Então primeira coisa Bíblia E aqui eu já faço uma crítica Hoje tem gente Que prega sem Bíblia Tem gente que não abre a Bíblia Tem gente que tem aplicativo Tem gente que tem tablet Tem gente que já começa cantando A razão da pregação É a palavra Por que que o Moisés Virou referência? Porque é um pregador de Bíblia É um cara que lê a Bíblia Que tá na Bíblia A galera hoje Tá querendo pregar Desvalorizando a palavra Então se quer ser um pregador Come Bíblia Come Bíblia Tenha Bíblia Rascunha a Bíblia Pinta a Bíblia Risca Anota Estuda Vai no rodapé Põe duas traduções Bíblia É por isso que você vai pregar Segunda coisa Obediência à igreja Tem muita gente falando Coisas bonitas na internet Mas não tem vida para o Piau Verdade Quem é o seu padre? Quem é você? Você não tem raiz? Você não tem pedigree? Você não é dizimista? Aí hoje você vai à missa ali Porque é legal Amanhã você vai à missa em outro lugar Você vai à missa em outro lugar Aí é muito bonito Você tem comunhão diária Mas cada dia é uma paróquia diferente Você não tem paróquia Você não tá nem pastoral nenhuma O padre não sabe quem é você Se alguém falar uma besteira de você Não vai te defender Porque você já tá casando Ele nem sabe que você namorou Ele não abençoou seu naivado Ele não casou você Ele não batizou seu filho Então tem que ter pedigree Ele tem que ter raiz Porque nós não somos protestantes Nós temos raiz Então Bíblia Vida paroquial Conhecimento da fé católica Terceiro Uma paixão avassaladora por almas Porque pregar não é status Você começa empolgado Nossa agendinha tá cheia Tô bombando Postando foto e tal Depois Depois você descobre Que tudo isso é vaidade O que foca mesmo é a alma Então hoje por exemplo Não sei se você é porque Eu tô velho, cansado Você sai de casa às vezes Sem querer sair Você tá Sai por obrigação Cansado né Você daria tudo pra não ir Então mas o que você vai Poxa é alma Cara é vida Então a razão de pregação Não pode ser fazer foto Pra Instagram A razão de pregação Tem que ser Você é a última solução Às vezes daquela pessoa Então Que não tem paixão por alma Não serve pra vida missionária Pra ministério de pregação Então eu conheço a palavra Porque eu conheço a palavra Eu quero pregar E eu prego em obediência A minha fé católica E porque eu quero salvar almas Fora isso Tudo é vaidade A razão de pregação